E aí pessoal, aqui é seu amigo Billy Trilheiro, canal Off Rua Tá meio novo aqui hein Já fizemos lanche Estamos entrando na trilha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abriu hoje aqui Não sei, não vi Tem que ver Mas eu acho que vai por aqui Onde nós abriu Ali é mais manso Onde nós abriu? 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 Aí o pessoal da tarde chega A gente junta E cai pra dentro A mata é duro por causa disso Vai roscando cipó Arranha gato Vai puxando as pernas Mas tá de boa E aí 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 E aí